Estou aqui na Queda Livre com o Wellington Vem para ver seu primeiro salto de paraquedas Vai saltar aqui com o Fagundes na Queda Livre, seja bem-vindo Valeu Fagundes, abraço Coisa de mim hein Vamos treinar para o salto? Vem para cá De lá para cá, barriga para baixo nesse carrinho aqui Barriga bem no meio aqui Dobra bem as pernas, calcanhar nas costas e levanta a mão aqui na frente Mais para frente um pouquinho Levanta a cabeça Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre 40 segundos a 200 por hora Aqui no chão é maravilha E é fácil né Lá é mais fácil, aqui você está fazendo força Vira de frente para lá Pode sentar e pôr no pé lá Música 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 Sensacional cara, demais, Wellington na Queda Livre com o Pagode, parabéns cara, obrigadão, é nóis, abraço Esse é o cara meu, levou essa barba pra voar, muito bom, a galera aí ó, acabou de pousar Obrigado